Eu acho que quem quer ser jornalista precisa ser curioso, curioso e um tipo de curiosidade inespecífica, eu diria. No sentido de você estar sempre aberto para o inesperado que pode te aparecer pela frente, no sentido de você, por mais cansado que esteja ou por mais vezes que você tenha conversado com uma determinada pessoa ou se debruçado sobre um determinado assunto, que você tenha a curiosidade de ouvir a história que tem para te contar, porque basicamente é isso, são as histórias que os outros têm para te contar.